Música Vai ter um evento na minha casa Churrascada, cervejada A piscina é liberada Mas tem que nadar pelado Nada pelado Vai ter cachaça pra beber E ter carne pra comer E no final de tudo Todo mundo vai fuder Festa do Dery é festa boa E moleira passa fome Hoje em dia tu cobre a linguiça 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 Olha só, vou falar pra você novinha Novinha, olha só, vou falar pra você novinha, novinha Se beber da minha cerveja, bucetinha, vai ter que me dar Se beber do meu whisky, a bucetinha, vai ter que me dar Se beber da minha cerveja, a bucetinha, vai ter que me dar Se beber da minha cerveja, a bucetinha, vai ter que me dar Se beber da minha cerveja, a bucetinha, vai ter que me dar Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada, a piscina é liberada Mas tem que nadar pelado, nadar pelado Vai ter cachaça pra beber, e ter carne pra comer E no final de todo, todo mundo vai fuder Festa do Dere é festa boa, e molena passa fome Hoje em dia tu come a linguiça, e de noite a linguiça te come Hoje em dia tu come a linguiça, e de noite a linguiça te come Hoje em dia tu come a linguiça, e de noite a linguiça te come Hoje em dia tu come a linguiça, e de noite a linguiça te come Olha só vou falar pra você novinha, novinha Olha só vou falar pra você novinha, novinha Você vê da minha cerveja por seitinha, vai ter que me, teu cabra E o pé do meu, eu vou buscar buceitinha Você vê da minha cerveja por seitinha, vai ter que me... — Gostou na banda, pica até a escota Você tá ligado? Ele é muito foda O canal Funk Pra mim você é o mais pica danado